Bilhetes para o Alive. Harry Styles, The Weeknd, Maroon 5 e Defletor. Acho que a senhora deputada tem que ser chamada a atenção porque de facto abusa. A senhora deputada abusa. Abusa. Está a perceber? Abusa. O que será que ela disse para lixar o exaltino? Muito obrigada, senhora presidente. Ora, temos aqui mais um pedido de isenção de taxas e que eu não posso deixar de salientar o seguinte. Temos quatro concertos, The Weeknd, Maroon 5, Def Leppard e Harry Styles, que vão receber um apoio por parte do Executivo, além de todo o apoio logístico descrito nestas propostas, um apoio, uma compartilhação financeira de 250 mil euros. Além disso, vem a esta Assembleia Municipal o pedido de isenção das taxas. Ainda há 10 minutos atrás, estivemos a votar uma proposta que fez com que o senhor Joaquim Guerreiro, o senhor José Francisco, o senhor Manuel Onofre, o senhor Ricardo Carvalho, pagassem taxas nas festas da Oeiras que, em alguns casos, ascenderam a 11 mil euros para terem um divertimento nas feiras da Oeiras. É o problema do poder discricionário da Câmara Municipal da Oeiras na atribuição destes apoios e nos pedidos de isenção de taxas. E isto é inadmissível. Segunda questão, como é que é possível os deputados desta Assembleia Municipal estarem a aprovar isenção de taxas depois de terem recebido bilhetes para um destes concertos, pelo menos? Como é que isto é admissível? Muito obrigada. A senhora deputada da Iniciativa Liberal é, nesta Câmara, uma deputada municipal, mas é mais do que isso. Pelo que julgo, saber tem funções importantes na sua estrutura do seu partido e, portanto, as palavras que ela aqui diz naturalmente adquirem uma especial relevância que não podemos deixar passarem claras. pela teia em pé. Ui! Ainda sou-se dos camarotes? No meio da... Desculpe a expressão de milhares de pessoas. Ele ia dizer relé. Ele ia dizer relé. Mas ele conteve-se e não disse relé. Ele ia dizer... Ainda por cima no meio daquela gente, pá! Tudo a cheirar a suor. Agora para receber bilhetes e não sou íntegro. Mano, foda-se. Mano, por amor de Deus. Não há lugares especiais. Não há nada. Não há lugares especiais. Não há nada, diz o deputado. Municipal. Porque, de facto, não deve ser dito. Poderá ser pensado por muitos do que lá fora procuram colocar em causa os políticos, mas a democracia faz-se com homens, faz-se com políticos. Há bons, há maus. Faz-se com homens. Não podemos generalizar e o que a senhora deputada fez foi isso. Que eu, pessoalmente, me candidatei a deputado para ter entradas para a nossa live. É o que você dá a entender. Parece. Como estou aqui a votar, não posso aceitar as entradas. Não posso aceitar. Isto chama-se moralismo. Senhora deputada, tenho que ler a vossa cartilha. Liberais em toda a linha. Quero liberómetros. Isso não é ser liberal, isso é ser moralista. É que fica-lhe mal. Reparem bem. Os deputados que têm, enfim, duas entradas porque é costume em todas as câmaras em todo lado. Mas a iniciativa liberal que descobriu a pobre vem dizer não, os senhores são uns corruptos. Não, quer dizer, quando diz o que é que fizeram aos bilhetes, olha, por acaso, este ano, e agora falando como funcionário de uma empresa municipal, houve um sorteio com uma grande transparência. Olha, até fui contemplado. Tive sorte. Tive uma... Oh, mano, esta merda é surreal, puto. Estes gajos dão-se bilhetes para o nosso live a eles mesmos. E alguém põe em causa o facto de estarem a dar taxas de isenção aos concertos dos artistas que são mundialmente conhecidos. E o Zé da Esquina quer pôr um divertimento numa feira? Não pode. Tem que pagar 11 mil paus. Mas agora... E agora estão todos afetadinhos só porque lhes disseram que recebiam bilhetes à pala. As entradas começaram no sorteio. Mas... Senhor deputado, lá porque eu acho que um determinado princípio que está, pelos vistos, instituído nesta casa é errado. E é estúpido, é verdade, é estúpido. Não significa que eu esteja a duvidar. Eu gostava de saber quanto é que recebe um deputado municipal que justifique que ele não conseguia comprar bilhetes para nós a live. Os deputados, significa que eu estou a pôr em causa esse comportamento ou essa forma como o executivo gere essa atribuição de bilhetes quando recebe esses bilhetes por contrapartida do tal apoio que dá. Acho errado, digo com todas as letras sem qualquer pudor, é errado deputados municipais ou pessoas que tenham funções em que têm de tomar decisões sobre os assuntos receberem qualquer tipo de ofrenda, benécio, o que quer que seja das entidades sobre as quais têm de tomar decisões. É errado, seja aqui, seja qualquer outro lugar. É verdade. Porque se o município recebe à volta 3 mil bilhetes, sai quem calhar. Mas também os podemos entregar à senhora deputada Mariana para ela fazer a distribuição. a milha de junta Irina irá agradecer significativamente. Ora bem. Mas o importante é de perceber entre quem é que é distribuído. É distribuído a quem? À população do Eiras? Toda? É um bocado estranho em milhares de pessoas que pertencem à freguesia do Eiras, ou seja, a freguesia, desculpem, ao Conselho do Eiras, é um bocado suss às milhares de pessoas que vivem no Conselho do Eiras, realmente calhar a vários deputados. É um bocado estranho, não é? O que estamos a discutir, de facto, é a comparação para a sua lei. Pois gostaria de questionar relativamente aos 3.600 bilhetes que é dito que são dados pela promotora ao Executivo. Certo. Para quem ou a quem foram entregues esses bilhetes? E gostaria de fazer uma sugestão a bem da transparência que é no relatório do próximo ano ou na proposta do próximo ano que provavelmente há de cá estar ou em algum momento até lá que a Câmara a bem da transparência divulgue as associações se for esse o caso as entidades se for esse o caso as pessoas se for esse o caso a quem entregou os respectivos bilhetes. Exato. Muito obrigada. Mas os bilhetes serem dados depois de todas as decisões já terem sido tomadas deitava por terra a possibilidade de se levantar eventualmente essa interpretação. Eu acho que a Sra. Deputada tem que ser chamada a atenção porque de facto abusa. A Sra. Deputada abusa. Abusa. Está a perceber? Abusa. Mas abusou no quê? Em contestar esta situação? E é preciso que há gente de partidos novos que acham que têm digamos assim o dom da democracia e que são os arautos da democracia e é o que acontece com a Sra. Deputada Mariana. Oh, mano. Por amor de Deus. Isto é tão ridículo. Ainda bem que estas pessoas são filmadas a dizer estas barbaridades. Mano, que coisa estúpida, mano. Por favor. Ela é pura e o partido que representa... Mas foi isso que ela disse ao Exaltino. Aquilo que ela disse ela colocou uma questão e vocês ficaram todos é que foram todos. Todos. Todos ali. Notem. O livro, o PSD. Todos. Todos ficaram passados porque de repente coloca-se em causa a quem é que são dados estes bilhetes. A quem é que são dados? Está tudo chateado ali. Digam lá. Quem é que deram os bilhetes? Vamos vê-la em breve deputada na Assembleia da República. Está aqui a estagiar. Mas na realidade só está a querer mostrar a ser deputada na Assembleia da República. O partido que representa. Vamos vê-la em breve deputada na Assembleia da República. Está aqui a estagiar. Oh, mano. Por amor de Deus. Isto é tão depreciativo. Isto é mesmo depreciativo. Isto é a mesma. É a Dominem. É mesmo. Isto é a mesma. É a Dominem. Tipo, isto é um ataque pessoal. O que é que isto responde à questão? Mas na realidade só está a querer mostrar serviço, não é? Naturalmente, quando diz que há discricionalidade na Câmara... A gente já sabe. No que te respeitaste. Eu estava a tentar não ir por aí porque isso também é fazer a mesma coisa. A exceções só significa que não é democrata. Se a senhora deputada fosse democrata, não falava em discricionalidade. Por uma razão. A senhora deputada é que está a ser discricionária. Está a votar. E a democracia permite-lhe que vote contra. Portanto, não pode falar em discricionalidade. Falarem de discricionalidade é a senhora deputada não aceitar as regras da democracia. Portanto, a senhora deputada não aceita as regras da democracia, logo, não é democrata quando há uma eleição numa Câmara Municipal. Ainda que um caralho parecia aquele senhor dos mexilhões. Os mexilhões, os mexilhões, os mexilhões, os mexilhões, os mexilhões. Há uma força política que tem uma maioria. De acordo com as regras do país, da República... Ela só está a pedir transparência. Isto é um conceito assim tão... tão estranho em Oeiras. Não estou a perceber. Ela só pediu para se divulgar e para se justificar a quem é que se deu os 3 mil e tal bilhetes. Mano, é que imagina, é um sorteio feito entre quem? É que se é um sorteio feito para a malta dos partidos políticos e famílias das pessoas que estão ali, dos deputados, aí eu percebo. Ainda sobram muitos. Onde é que vamos parar os bilhetes, bro? Onde é que estes bilhetes estão? É isto que se quer perceber. Eu não sou do Oeiras e estou a querer saber onde é que foram parar esses bilhetes. As bens da República são feitas votações. Põem-se à submissão da Câmara. São votadas pela Câmara. Vêm à Assembleia Municipal. E a senhora deputada fala de discricionalidade? Sim. Eu tenho pena. É só a senhora. Mas o seu voto contra. O seu voto conta. Pode votar contra ou votar a favor. Quer dizer, portanto, quero lhe dizer, não tem legitimidade. Não tem. E ainda por cima com a responsabilidade que a senhora tem. Pelos vistos, é chefe de gabinete de um grupo parlamentar e não aceita as regras da democracia aqui neste Parlamento local. Pode não querer ouvir. Mas repara, a senhora tem que ouvir. Ela, notem, ela não fez nenhum comentário. Ou seja, não é a questão de ela não querer ouvir. Ela está... Está-me a chocar só pelo facto de estar a fazer um pedido. Não, ela não disse que não aceitava. Aquilo que ela disse, ela pediu só para explicarem onde é que vai parar nos bilhetes. E disse que era... Que para ela, para ela, moralmente, era condenável eles estarem a receber bilhetes sendo que vão ter que votar a favor, basicamente, das entidades para os quais lucram com a venda desses bilhetes. É estranho, mano. Ouvir. Exatamente. Nós ouvimos quando diz que há princípios que o Conselho é errados e continuar a dizer que estão errados, como todos nós temos o direito de dizer que os princípios que a senhora considera errados estão certos. É? Então, mas porquê que estão certos? Já vai de ouvir a justificação. Está certo dar bilhetes aos deputados municipais? Bilhetes do Noz Alive? Quando eles votam a favor de taxas do Noz Alive? É um bocado... E comigo não pega. Comigo não pega. Não. Eu acho que a senhora deputada tem que ser chamada a atenção. Não. Eu acho que a senhora deputada tem que ser chamada a atenção. Não. Eu acho que a senhora deputada tem que ser chamada a atenção. E comigo não pega. Comigo não pega. Esta edição da iniciativa liberal está excelente. Está coberta a razão. Aceitar bilhetes é vergonhoso. Se quiserem ir que comprem os seus bilhetes um agente público não pode aceitar estes bilhetes e liberar impostos de vergonha. É verdade. Ouvir os autores falarem em honra é cómico. Dá-lhes Mariana para ser a última de transparência e integridade. Destas. Claro. Depois a malta fica aqui toda exaltada. Mas isto é incrível. Estes senhores admitem aqui que foram sobernados abertamente e está tudo bem. Vivemos mesmo num país defensor dos criminosos. Surrealista. Impressionante. Como tantos de vários partidos aceitam o soborno como normal e ainda criticam quem aponta o dedo. É costume. É outro nível de tristeza. Isto é aliado com o Presidente da Câmara já condenado anteriormente. Que tristeza. Vá. Não houve soborno. Houve uma oferta de bilhetes que não deveria ter sido aceito pelos deputados por terem decisão. Agora me parece haver uma ligação direta entre o recebimento de bilhetes e as decisões. É assim. Isso também acho que é um bocado overstretos. Dizer que houve um soborno com bilhetes não me parece. Agora. Acho é um bocado estranho. eles aceitaram os bilhetes é parvo não faz sentido. Pois é. É uma situação de potencial conflito inter... Mano, isto é absurdo. Isto é completamente absurdo. Isto é surreal. Não sei. Não sei. Estranhíssimo, bro. Estranhíssimo.